E quem é que tá alimentando os cachorros? Fala aqui na telinha da Globo. Sou eu. Você? É, pai, esse pastor é uma figura, viu? Oh, não, tem que tratar. Esse pastor é uma benção. Oh, misericórdia, você. Queria aquele pretinho? Eu não sou a luz do mundo. A luz, vamos lá, vou junto. Será que é ele? Vamos ver lá, obrigado, obrigado. Ele é gostoso, gostoso, é ele mesmo. Vamos dar, vamos tratar. Já tá balançando o rabinho. É gostoso, coisa linda. Coisa linda você, corintiano. Aí sim, né, corintiano. Você é carinhoso, hein? Eu tô gostoso. Que ótimo. Eu fui a companhia, tudo hoje, veio prestigiar. Olha que delícia. Ô, meu, vocês vão comer coisa linda. Já é brigadinho. Deu até beijo. Deu até beijo. Olha lá, quer mais, ó. Ô, mas ele comeu lá dentro. Será que comeu tudo? Comeu. Obrigado, obrigado.